A expectativa para o mercado imobiliário vem crescendo este ano e para falar sobre o assunto, aconteceu na sede do Mercado Livre, que fica localizado em Osasco, um debate que teve como tema a inteligência e também a perspectiva do mercado imobiliário no ano de 2019. Comprar um imóvel é uma decisão que exige muita pesquisa e cuidado. E com a internet se tornou muito mais prático encontrar imóveis à venda e contatar gente interessada em fazer um bom negócio. Um exemplo disso é o Mercado Livre, site de compra e venda que possui milhares de visitas diárias e apresenta uma grande lista de vendedores e produtos de última qualidade, incluindo imóveis, apartamentos compactos, médios e grandes. Casas e até mesmo mansões com boas condições de pagamento. Com a boa perspectiva no mercado imobiliário, o Mercado Livre promoveu um debate sobre inteligência no setor imobiliário. Campanhas online, offline, redes sociais, a gente está em todo lugar e bastante material de merchandising. Esse evento que a gente está realizando hoje já é uma prática que a gente tem feito há algum tempo, ano passado a gente também realizou um evento como esse, onde a gente reúne nossos principais parceiros do setor, então incorporadoras, construtoras, imobiliárias e pessoas especialistas no segmento. Então a gente tem aqui tanto a Data Store quanto o pessoal do Café Imobiliário, que junto com parceiros como a própria Vitacom, que traz na figura do presidente deles, o Alexandre Frankel, ideias sobre o mercado, o que tem sido tendência, como a gente fala de micro apartamentos, ou como a gente fala de diferentes tipos de arranjos onde tem sido construídos esses imóveis. A ideia é a gente trocar experiências, ouvir estatísticas, trazer informação para o segmento, já que com mais informação e com toda a retomada econômica que a gente tem visto no Brasil, todo o segmento vai crescer. E é isso que o Mercado Livre, como o maior shopping online do Brasil, como a gente se refere, e aí falando especificamente de imóveis, busca trazer com um evento como esse aqui na Amélia Cidade. Segundo Caio Ribeiro, diretor de classificados para a América Latina do Mercado Livre, aos poucos o mercado imobiliário vem se recuperando das baixas apresentadas nos anos anteriores, por conta da crise econômica. E o otimismo para 2019 nesse setor traz expectativas e ferramentas para o investidor voltar a esse mercado. O país passou por um momento desafiador que a gente tem visto que mudou bastante nos últimos meses, tanto do ponto de vista de aumento de buscas, quanto de ofertas no site. Hoje a gente já reúne mais de 4 milhões de ofertas no site, isso é um crescimento mais ou menos de 30% quando a gente olha nos últimos 12 meses, porque mais imóveis têm sido anunciados, mais projetos têm sido lançados, então esses projetos de imóveis novos vêm para a plataforma. E o que a gente tem visto é que o público que busca está buscando mais, está refinando mais essas buscas, está tomando um pouquinho mais de tempo para fazer a decisão, mas está de fato começando a interagir bastante mais, e como é que a gente mede isso através das perguntas, das chamadas que são geradas dentro do mercado livre, em cima de uma informação de um imóvel para uma incorporadora, para uma imobiliária, a gente tem visto um crescimento bem forte nos últimos 4 a 5 meses. Entre os presentes, profissionais, empreendedores e executivos do mercado imobiliário discutiram temas como inovação, inteligência de mercado e contexto socioeconômico para o mercado de imóveis em 2019. Então nós acreditamos em uma vida diferente, em que as pessoas vão cada vez consumir menos apartamentos, e elas vão ter o imóvel mais como um serviço do que como a compra, e isso vale para todo o país. Então a parceria com uma empresa como o Mercado Livre, que está no mundo digital, é na verdade o grande canal de distribuição, e para as pessoas poderem acessar o imóvel. Então a gente acredita muito nessa construção conjunta desse ecossistema, e cada vez mais pessoas acessando o imóvel, e a gente gerando uma qualidade de vida melhor.